Oi gente, hoje eu vou conhecer a fábrica da Vistar Tapetes a convite da Turasa. Então fica comigo até o final do vídeo que vai ter muita coisa boa para vocês. Música 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 Então passa por aqui, tira todos os fiapinhos e depois vai para essa parte aqui da embalagem. Música Música Esse daqui é um tapetão grandão, então a bobina é bem maior. E aqui eles colocam esse papelão na ponta para a proteção mesmo, a hora que o cliente vai abrir na casa com estilete ou alguma coisa para não danificar o próprio tapete. Música 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 Galera, tudo filmando. Música Música Vai sair aqui, vamos lá. Música 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 Ele tirou todo o ar de dentro, deixou o clássico molinho. Olha que bonitinho, olha o charotinho que sai. Ai, que graça. Aí sai daqui, faz uma área de preparação. Então, vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês algumas opções pros quartinhos infantis. Eu vou começar com a microfibra de poliéster. E tem esse daqui com um pãozinho de rosa. É um pelino bem baixinho, super macio. Tem um azulzinho. Temos um bege que é bem neutro. E esse dá pra fazer também redondo, tá? Esse daqui todo dá pra fazer sobre medida. E dá pra fazer redondo também, só embaixo da poltrona. Fica bem gostosinho. Temos no cinza. Esse daqui já muda um pouquinho a peluge, mas são todos super macios. Uma outra opção bem legal, que dá pra colocar em brinquedoteca ou quando o quartinho já é de crianças maiores, né? Que fazem mais sujeira. É essa opção aqui, Naturi. Ela tem de três tons, né? O prata, o areia e o champanhe. São bem neutros. Combinam com muita coisa. Com madeira. Com colorido mesmo dos brinquedos. E é bem fácil de limpar. Só com detergente neutro e um paninho úmido, que dá tudo certo. Uma outra opção bem bacana também são esses daqui, que é o Carmel. Ele tem um alto de levo. Ele é super bonito. Ele tem todo um trabalho geométrico. E também são cores neutras, que dá pra usar em vários ambientes, além dos quartinhos infantis. Esse daqui é o Forest, também é uma opção bem legal. Ele é super resistente, fácil de manutenção. Ele é um pelinho bem mais baixo, mas não deixa de ser macio, né? Pra crianças. Tem essa tonalidade, que erra pela comparação. E o Alaska, que é um tonzinho um pouco mais claro. Fica muito bonito também. Coloca assim no parque inteiro, né? Pega todo o ambiente. Fica bem agradável, bem gostoso. O último modelo que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, que é o Koala. Pra quem gosta de tapete um pouquinho mais fofo, com pelos mais altos, esse daqui é uma ótima opção. Ela tem no branquinho. Olha que delícia. Tem no cinza. Esse bege. Tem também no rosê, no rosa, né? E esse daqui é um grafite, é um pouquinho mais escuro. É o prata? Não é o prata. Mas é esse daqui. É muito, muito gostoso. E lembrando que todos esses daqui, por ser sintéticos, já são antialérgicos. Então não tem problema nenhum com relação à alergia da criançada. Com um pouquinho de alergia, as pessoas morrem de medo de usar tapetes porque os tapetes vão dar alergia. Gente, os fios sintéticos, eles não absorvem umidade e eles não desenvolvem rebolor e tudo mais. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter o tapete super aspirado. Se você é muito alérgico, aspire o seu tapete ou todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não. Porque o tapete sintético é antialérgico. Além da aspiração, a gente tem que fazer uma manutenção, pelo menos duas vezes por ano, vai, uma vez a cada seis meses, levar o seu tapete para uma lavanderia especializada. Porque lá, eles vão saber como tratar o seu tapete para ele voltar um pouquinho cheiroso e novo. Bom, agora que eu já gravei, deixa eu mostrar para vocês os bastidores das meninas, tudo fazendo Reels. Olha ali, ó, todo mundo postando, gravando. Ai, ansiedade. Dois celulares, dá licença. Né, Jessie? Paramos para comer aqui na Eco Parada, no Madeiro, na estrada. Comemos aquele lanchinho deuso e estamos indo embora. Enfim, chegamos aqui na Turasa, já estamos de volta. Deixa eu ver se eu dou um tour aqui para vocês. Para aproveitar. Esse vídeo. Olhem que peças maravilhosas. Que loja linda. Ganhei alguns mimos. Esse daqui da Via Start Tapetes, que veio com algumas amostras. Olhem que legal. Para eu especificar, né, para os meus clientes. Veio aqui uma aguinha, que eu já bebi. E uma trena. Sempre bom, né? Tem uma em cada lugar. E um alquim em gel também personalizado deles. Adorei. E eu ganhei também, gente. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Tá congestionado. Um mimo super caprichoso da Turasa. Olhem que graça. Eu vou abrir depois para vocês. Vem até com uma cartinha. E o vídeo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse tipo de conteúdo. De conhecer um pouquinho mais como que funciona a Via Start Tapetes. Se vocês gostam desses conteúdos. Se vocês têm alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. Que a gente vai te responder. Tá? Aproveita e já se inscreve no canal. Para não perder os próximos vídeos. E deixa aqui seu like. Um super beijo.